Boa tarde para você que nos acompanha. Boa tarde para você que nos acompanha pela rede mundial de computadores através do santamaria.tv.br. Nós estamos ao vivo, 12 horas 40 minutos. Uma tarde quente no inverno brasileiro. Para enviar sugestões de pauta no e-mail, jornalismo.santamaria.tv.br. Para interagir ao vivo no telefone 3028 3045. Estamos nas redes sociais. Aliás, obrigado pelo seu carinho, pelas curtidas, pelos compartilhamentos das nossas principais reportagens no facebook.com.br.tv.santamaria. E pode nos seguir pelo Twitter, arroba tvsantamaria19. Nós estamos começando o programa habitualmente com uma entrevista aqui no estúdio. A Prefeitura Municipal e a Associação Parque Tecnológico Santa Maria assinaram no último mês a continuidade do termo de colaboração para disponibilização de recursos à associação. O documento foi assinado pelo prefeito Jorge Poçobon e pela diretora-presidente do Tecnoparque, Nilza Luísa Venturini Zampieri, que está aqui conosco. Tudo bem, professora? Olá, tudo bem. Graças a Deus. Que bom vir aqui falar sobre o Tecnoparque, esse batalhado investimento, né? Se conseguiu trazer a cabo naquela tarde com o então governador Tarso Genro, o prefeito, a senhora, o presidente da Câmara de Vereadores, o prefeito César Schirmer, que estava ali, né? Sim. O presidente da Câmara de Vereadores, deputados Valdeci Oliveira, tinha uma série de pessoas ali envolvidas diretamente. Sim, o Pimenta, o governador de estado, o Tarso Genro. Exatamente, e as representantes da Unifra, irmã da Universidade, Felipe Miller da Universidade, enfim, todas as pessoas institucionais, de uma maneira ou de outra, estiveram envolvidas para dar realidade a um abrigo da tecnologia e da inovação. Com certeza, foi uma grande batalha e um grande sonho de várias pessoas que pensam em Santa Maria, que querem investir em Santa Maria, que acreditam no potencial que Santa Maria tem. Nem sempre muito acreditado, né? Mas eu acho que veio o Tecnoparque, que é uma consequência de várias ações que ocorrem, ocorrendo e continuam ocorrendo em Santa Maria, que eu acho que tu lembra muito bem. Tem comitê de empreendedorismo, incubadora da Universidade Federal de Santa Maria, aí depois a Agência de Desenvolvimento de Santa Maria, hoje os APLs, incubadoras, a Agitec, na Universidade, a incubadora tecnológica, eu já falei, e a incubadora da Unifra. Então, é um ambiente como empreendedor que está se formando aqui em Santa Maria, está se consolidando dia a dia. Nós temos várias empresas júniores distribuídas em vários cursos, temos Inove Empreendedorismo, temos mulheres empreendedoras, temos vários, esses que eu estou envolvida. Fora inúmeras atividades que as pessoas ainda acreditam e ainda se doam para o bem maior, que é a cidade, para a sua cidade. O que é um Tecnoparque, professora? A gente conhece bastante o da Tecnopuc, que é uma referência no país. Sim. E tem também ali no Vale dos Sinos, ali, né? Tecnocinos. Tecnocinos, que é da Universidade Unicinos. E o que é o nosso Tecnoparque aqui? O nosso Tecnoparque é a mesma filosofia dos outros dois, só que um pouquinho diferente, né? O Tecnopuc é um parque da PUC, de uma universidade particular, então é mais negócios, a Unicinos também. Mas o sonho nosso é ser o tamanho da Tecnopuc e o tamanho da Tecnocinos. Nas universidades federais ou ambientes diferenciados, era mais difícil se criar um parque tecnológico, porque se tinha, que não poderia ter empresas, aquela velha história dentro das universidades. Sabendo que é lá que se faz, se transforma os jovens, né? É lá dentro que tem que começar, ou melhor, tem que começar lá no primário, no ginásio, opa, no segundo grau, o ginásio era meio tempo, né? Essa é a vantagem de fazer diferente. Então, aqui em Santa Maria tem meu modelo, é diferente. Agora é um modelo que, na época que nós criamos esse modelo, não era um modelo muito conhecido no mundo. Hoje ele é referenciado, por quê? Ele tem a tal da Tripcieles, que compõe a administração. Então, tu mesmo colocou as universidades, os empresários de Santa Maria e mais a prefeitura. Então, junta todas essas forças para criar um ambiente que pode ser e é um ambiente transformador. É um ambiente que pode acolher as empresas que já estão prontas ou que ainda tem que se consolidar de alguma maneira ou não. E dar esse suporte tão importante que é para a transformação da sua empresa. E, com isso, transformar Santa Maria também. Reter, nós tínhamos no início, só cumprimentando, a ideia nossa para reter os cérebros um pouco em Santa Maria. A gente falava, na época, se os nossos filhos quiseram trabalhar em Santa Maria, se alguém quiser trabalhar em Santa Maria, por que não aqui? E nesse mundo de inteligência, nesse mundo de redes, mundo em rede, não tem fronteiras para a inteligência, não tem fronteira para negócios inovadores. É isso que a gente está atrás, dessas pessoas que possam se desenvolver aqui em Santa Maria. A senhora falou no ambiente, e isso é muito importante, um ambiente favorável para a atração e para a alocação desses talentos. E a contribuição da prefeitura nesse sentido, a renovação desse termo de colaboração, que me parece que ele vem sendo anual, né? Sim, desde a sua criação, a prefeitura já foi dentro da lei da inovação. Isso também faz parte de todo esse contexto. Foi a primeira cidade do interior do Brasil até a lei da inovação. Acho que tu te lembras quando a gente foi promulgado a lei. E ali o parque também já estava nesse contexto. Então, é lógico que um parque não se mantém num ano, dois anos. Então, a própria lei já prevê a prefeitura fazendo a manutenção do parque até o seu pleno desenvolvimento, o seu pleno autossustentação. Isso a gente nota em qualquer... Eu tive a oportunidade de conhecer vários parques, não só no Brasil, como no exterior. E o último, que é um parque enorme na China, que é lá onde as coisas acontecem, há 20 anos para consolidar um parque. Então, a própria Unicinos, a própria Tecnopuc, são parques muito mais antigos e com dinheiro no início investido pela própria instituição. Nós, aqui em Santa Maria, nós tivemos recurso para construir o prédio. E as outras são todas doações das pessoas para trabalhar para que a gente possa realmente se desenvolver. E a própria local onde nós escolhemos o parque, antes de sempre falar dentro de uma universidade, não necessariamente. Hoje, os grandes parques estão situados onde eles possam contribuir. E nós colocamos isso aonde? Aonde Santa Maria a gente enxerga a parte da indústria? Porque a gente sabe que a indústria representa muito pouco a Unicinos Santa Maria dentro do Distrito Industrial. E a ideia é que o distrito se torne um grande parque. Isso tem modelos que já estão ocorrendo no mundo, já está se fazendo isso. E nós, graças a Deus, naquela época tivemos também essa visão muito criticada até hoje de fazer o parque dentro, instalar o parque dentro do Distrito Industrial. Mas eu acredito que aqui uns tempos a gente vai dizer que bom que está aqui dentro. Muito bem colocada essa parte aí. Eu acho que essa é a questão central, a questão do fulcro, como dizem teoricamente, tecnicamente. Mas o nome daquele seu companheiro lá do Parque Tecnológico, do Centro Tecnológico, da Incubadora, do Centro Tecnológico de Sarató. O Brute, não sei se... Brute, 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 Brute. Trabalhou muito no início, lá na Incubadora, foi gerente durante muitos anos. Eu acho que essa sua experiência que vem de lá é muito, muito valiosa mesmo para dar continuidade. E está dando continuidade, porque é aí que eu quero chegar a uma questão que me pareceu preocupante, não a mim, mas a muitas pessoas que estavam acompanhando, quando a universidade tomou a decisão de fazer o seu centro tecnológico lá, a sua Agência de Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia. Porque se pensou assim, pronto, se criou um novo elefante branco para Santa Maria. O prédio vai ficar abandonado, porque sem a estrutura da universidade não se vai conseguir desenvolver. Porque a universidade... E o engraçado que é crítico, engraçado não, sério, é que ao mesmo tempo que é crítica a decisão dela sair, ele também é reconhecido, porque é ali que está acontecendo, por isso que eu falei do Brute, é ali que está acontecendo a formação do conhecimento. Senão o aluno vai ter que vir de lá até aqui. E todas essas questões, né? Então, não tem como negar que a universidade, ao localizar ali dentro da universidade, também tem a sua ponta de razão. Mas também o esforço, como é que ficou? E parece que a senhora está conseguindo manter a coisa ali. Ao se assinar o termo de colaboração e dar continuidade, parece que o parque tecnológico vai levando sem a universidade. Eu acredito que não é sem a universidade. A universidade participa. Eu sou universidade, né? Eu ainda sou universidade, né? Mas isso não reflete a arquitetura? Eu continuo sendo a gerente da incubadora tecnológica de Santa Maria. Pela universidade. Pela criação, sim. Eu estou há 20 anos na criação da incubadora. E lá a gente tem um histórico de sucesso, de empresas que é reconhecido no Brasil. Nós temos quase 40 empresas já na rua, já saíram. E hoje nós estamos com 17 empresas lá dentro. E estão sempre... Eu não tenho espaço lá dentro. A GITEC é outro ambiente. E quando nós trabalhávamos no Comitê de Empreendedorismo, nós queríamos que, neste momento, nós tivéssemos mais de 100 vagas, neste ano de incubação. Que todos os centros, todas as universidades, todas as escolas técnicas pudessem ter suas incubadoras. Têm espaço para tudo. O que falta é espaço. O que falta, algumas vezes, é motivação. É conhecimento. É enxergar um pouquinho diferente o dia a dia, né? Então, a GITEC, hoje, ótimo. O tempo... Antes ele era... Tinha outro nome, né? Porque a gente enxergava esse modelo. A incubadora, após a incubação. Tal é que as três empresas que saíram da incubadora o ano passado, estão dentro... Três empresas estão dentro da GITEC. Dando continuidade aos seus negócios com sucesso. Mas estão em Santa Maria. Eles vão ficar um tempo dentro da GITEC, pois, possivelmente, vão para o parque ou vão em algum lugar, né? Então, esse... Tem lugar para tudo. Deve ter lugar para tudo. Não deve ter... Ficar olhando, vai estar certo, vai dar errado, vai dar errado, vai estar certo. Nós temos que acreditar. Em primeiro lugar, acreditar. Se nós não acreditarmos, eu já teria desistido há muito tempo, né? Certo. Porque não é fácil quebrar paradigmas. Não é fácil mudar, né? Não é fácil mudar. A própria universidade. Nós fizemos o nosso papel fantástico. Nós somos... Santa Maria é a terceira cidade exportadora de cérebro. Então, entre aspas, a universidade está fazendo o seu papel e muito bem. E sai muito bem os nossos profissionais em todas as universidades. É o livro. Nós temos sete faculdades e universidades. Mas por que não um pouco, um por cento desse pessoal possa ficar em Santa Maria, para quem queira? E que tenha espaços, que tenha mais espaços, que tenha mais gente brigando com isso e mais jovens acreditando. Hoje, os que vêm mais jovens, né? Estão entrando na faculdade. Eles já começam a enxergar um pouquinho. Ou querer ter o seu negócio. Já começam a entender os nossos jovens. Que eles não precisam estar no Vale do Silício. Eles podem estar aqui e também competir com o mundo. Tal é que nós temos empresa que já foi duas vezes para o Vale do Silício classificar. Temos outra empresa também, que está na incubadora, que foi escolhida a primeira empresa no Brasil a participar de um grande evento lá nos Estados Unidos. Las Vegas. Então, tem outras empresas que estão bombando por aqui. Estão recebendo financiamentos. Estão em Santa Maria, continuam em Santa Maria. As inteligências estão aqui, mas tu pode... É fácil, é relativamente fácil quando tu é bom. Tu aparece. Hoje é muito rápida a notícia, né? É muito rápida. Antigamente faltava... No meu tempo, como eu digo, não era tão fácil assim. Então, o pessoal comeia a se enxergar. E já não tem mais grandes empregos, né? As grandes empresas, onde é que estão? Nem falando na situação atual, né? Mas onde é que estão? Onde é que está o cerne do desenvolvimento? São nas pequenas e micro empresas. É para essas empresas que nós temos que enxergar. É essas empresas que os governos têm que enxergar para investir em si, para se tornarem fortes concorrendo com o mercado de trabalho. Com o mercado que é. Não é fácil no mercado, mas com competência, inteligência, dedicação e aporte. Que isso... O parque que ajuda nessas linhas, né? Eu acho que as empresas têm condições. A distância é relativa. A distância é relativa. Que bom que a senhora trouxe esse esclarecimento, principalmente para a minha forma de compreensão, que a Agitec não minorou a atuação das universidades lá dentro do Tecnoparco. Isso é muito importante. E essa questão dos acessos, né? O Distrito Industrial sempre sofreu muito por a questão dos acessos. A localização do Tecnoparco, bem como a senhora disse, também se diria. Mas ele não tem o Distrito Industrial, na época que você dizia, não tem a infraestrutura necessária para colher um projeto desse tamanho. Porque na época não tinha nem internet, né? Não, não tinha. Hoje nós temos todo o suporte. Ainda, eu particularmente acho que o Distrito ainda é abandonado. Nós temos empresas ótimas lá dentro. Temos empresas com produtos maravilhosos. Eu acho que teria que se enxergar mais o Distrito. Ontem nós estávamos com a sessão da Câmara lá no Tecnoparco e eu disse, não é só o Tecnoparco, é todo esse ambiente que nós temos que oficializar, todo esse ambiente que tem que ser enxergado. Tem que ter uma entrada legal, tem que ter um acesso legal, tem que ter uma identificação. Muitos não sabem nem o que é o Tecnoparco, onde ele está, e o Distrito. Muita gente não sabe nem onde é que é o Distrito. Então, hoje com a duplicação vai melhorar o acesso. Até lá, então, em termos de trânsito. Lá dentro, hoje, a segurança. O próprio Distrito mantém. Nós, o Tecnoparco, o gasto maior, o investimento maior é com segurança. Lá dentro do Tecnoparco, nós temos internet, nós temos segurança, nós temos um gerador próprio. Então, nós temos energia dia e noite, porque as empresas inovadoras, de tecnologias, não tem horário muito para trabalhar. Eu vejo na equipadora, vejo no parque, é madrugada. O pessoal trabalha quando realmente precisa. Então, a gente tem que dar essas condições para que as empresas possam ter tranquilidade e se desenvolverem. Agora, com o reconhecimento, com a liberação do segundo prédio, lá nós tínhamos só um prédio liberado, que a gente chama o prédio da Universidade e o outro prédio da Prefeitura. Deve ser instalado lá um restaurante, que nós não temos lá, que vai atender todo o pessoal do Distrito. Então, lá dentro do parque. E aí vão dar condições, mais linhas de ônibus, essas coisas. Esse que tinha me anotado aí como ponto crítico até. O pessoal precisa vir até o posto para fazer as refeições, é isso, né? Sim, sim. Porque não tem restaurante na questão. Esse primeiro prédio que a senhora falou da Universidade é aquele que foi inaugurado por início com o governador. Sim, sim. Esse segundo prédio é da Prefeitura. É, foi com recursos. Ele foi construído com recursos do MCT, via emenda de bancada, via Universidade. Já está entregue esse? Esse já está. Nós estamos morando lá já. Esse é o prédio que está entregue. É que está lá. E o outro prédio que está para ser agora regularizado é dinheiro que veio da Prefeitura ao Banco Mundial. Então, nós tivemos, inclusive, a composição dos recursos foi interessante. MCT, emenda de bancada, praticamente foi um dos primeiros parques do Brasil sem emenda de bancada, através do deputado Pimenta, né? E depois, também, o Banco Mundial também foi um dos primeiros parques, através do recurso do Banco Mundial. Então, nós tivemos que quebrar paradigmas, desde esta época, né? As pessoas envolvidas que acreditaram, né? E agora estão lá os prédios, né? E temos várias empresas já lá dentro. Na liberação do prédio vamos ter mais espaços, né? Temos a Secretaria de Desenvolvimento do Município, atende um dia ou dois lá, para poder estar perto do Distrito Industrial. Nós temos a Agência de Desenvolvimento também, tem uma parte lá dentro para a gente estar. Todas as entidades que pensam o Tecnoparque, o Pensa Santa Maria, estão lá dentro. Então, a gente se reúne, recebe pessoas para poder dar todo esse suporte que as empresas precisam. É só chegar lá, sempre vai ter alguém para atender. Eu estou precisando ir lá, eu até tinha prometido para o Waldir Oliveira, que esteve aqui em uma entrevista. Sim, ele que propôs, né? É ele que anunciou essa reunião, nós até demos esse espaço exatamente para isso. E como continuidade, lhe trouxemos aqui para falar sobre isso, porque o assunto é muito interessante. E nós estávamos em dúvida em relação a essas verbas que a senhora acabou de esclarecer para... Eu lembrava muito bem que é a primeira da Universidade. Sim, agora depois da Prefeitura, né? E nós temos a Universidade, fez a cedência para a instituição Parque Tecnológico por 30 anos. A Prefeitura vai fazer semelhante, então nós não assinamos ainda porque está ajustando os documentos. Então, em princípio, o parque tem o uso do espaço por 30 anos, né? Essa que a senhora falou, essa referência aqui de outros tecno-parques que a senhora visitou, teve um tempo de 20 anos para ganhar sua maturidade, sua consolidação. A que a senhora acredita que ainda possa, nesses próximos anos, como desafios para o nosso tecno-parque se consolidar mais fortemente assim? É vencer a resistência cultural das cidades que não vê essa realidade de inovação? Que é difícil de enxergá-la, né? Com certeza. É um dos grandes desafios, é esse. É esse, né? Ou se poderia pensar naquilo que os shoppings trabalham, as chamadas lojas âncora, uma empresa âncora. Sim. Na época, inclusive, só existia, quando se falava no parque, a loja âncora, né? Qual seria a empresa âncora? Claro que a gente gostaria que tivesse uma grande empresa ali dentro, mas aí, na época, a gente levou um tempo até chegar à conclusão, mesmo que era difícil trazer uma grande empresa Santa Maria naquele período, aí a gente focou diferente. Que hoje é os parques que estão surgindo pelo mundo, alguns parques inovadores são assim... Nós estamos alinhados com esse cenário mundial. Eu acabei, eu acabei de voltar do meu doutorado na Europa, então tive a oportunidade de ter que conhecer vários parques também. Na Espanha, que a Espanha é referência mundial. Portugal também tem vários parques. E os que eu conheci... E quando eu falava do modelo do nosso, todo mundo ficava olhando, poxa, que legal. E o que nós pensamos na época? Quais são as empresas âncora? São as nossas empresas. Vamos dar suporte às empresas de Santa Maria. Não adianta eu trazer uma grande empresa. Claro que adianta, pode gerar um monte de empresas. Primeira crise, o que acontece? Ela vai embora. Os impostos, onde é que vão? Vão para o outro. Aonde vai se reconhecer? O que nós vamos? Vamos tornar as nossas empresas, que já tem empresas que poderão ser âncora. Nascidas em Santa Maria, nascidas nesses ambientes. Que uns dias, talvez, a gente tenha alguns anúncios nesses. Nós temos a KMW, que é parceira da KMW. A KMW. É uma das maiores empresas mundiais do mundo. E a KMW, no dia da sua inauguração aqui no Brasil, aqui em Santa Maria... Eu estava lá. Eu não sei se você lembra, o presidente disse. Senhor prefeito, é a única filial que a KMW vai ter na América Latina. Eu acho que tu lembra disso. Então, tem... Nós temos os APLs, o APL da Defesa. Nós temos um monte de coisa que estão acontecendo entrelaçadas. Então, é quase uma teia muito bem pensada. Aquele era um discurso para os santamarenses ouvirem e... E acreditarem um pouco mais. É, mas é que nós não podemos filmar naquela turma. Era uma segurança máxima ali. Mas é tudo certo. Só para valorizar o tempo aqui, quero só lhe dizer o seguinte. Está muito boa a entrevista. Exatamente o que a senhora falou em relação às nossas empresas. Eu lembro de um senhor muito experiente à época, que ele colaborou muito aqui. Era muito próximo do ex-prefeito Schirmer. O Luiz Roberto Andrade Ponte. Ele trouxe aquela ideia das APLs. Ele disse, olha, com as APLs vocês criam... Vocês transformam o ambiente, que essa palavra ambiente é fantástica, né? Porque ela significa a interligação de vários setores, né? Que vocês em Santa Maria têm até com as serralherias de vocês aqui, serem fornecedores do porto de Rio Grande, disse a época, né? Exato. Quando você contratou aqueles primeiros navios. Porque não são eles lá que vão fazer sozinhos. Vocês precisam interligar com tudo isso. E essa ideia das APLs parece que vem vingando. Ainda não um ritmo forte, mas com solidez, né? Com certeza. Santa Maria foi destaque no Estado. Nós temos três APLs agora. Então, vocês veem, Metal Mecânica, Centro Soft e Defesa. É toda entrelaçada. Quais as empresas que tem lá no Distrito Industrial? Muita Metal Mecânica, né? Estou nessa área. Quais as novas empresas que temos aqui? Oriundas da Universidade. Pequenas empresas que têm quantidade por aqui. Parte de software, né? Então, a defesa. O que é que se trabalha com a defesa? A possibilidade, nós já temos aqui o terceiro contingente militar. Então, nós temos os grandes centros de pesquisa aqui em Santa Maria, que é o CAA, o CBLIND. Isso já tem participações de universidades, já tem projetos em conjuntos. Então, é como eu digo, esse ecossistema está girando, está girando. Quem está dentro consegue identificar que as coisas vão crescendo. Devagar, sim, mas estão indo. Eu disse, a roda já começou a rodar. Então, aos poucos, a gente vai aumentar a velocidade dessa roda e vamos chegar a Santa Maria, que a gente quer mesmo, né? Que a gente planejou, que é no nosso grupo de pessoas que se envolveram desde o início, para enxergar em 2020 o parque ser reconhecido, não só no estado fora, no estado já é reconhecido. E Santa Maria ser reconhecida justamente nesse grande movimento para desenvolver Santa Maria. As pessoas envolvidas e trabalhando em conjuntos para melhorar os resultados. Uma e cinco, preciso encerrar, mas não sem antes fazer um outro, convidar para uma outra observação. Não é pergunta, para uma observação. A senhora trabalha lá, 20 anos só está na universidade, né? Que eu li outro dia. É, 38. 38 está na universidade? Como professora, 38, 43, já na aniversário, com muito orgulho. Que maravilha, eu sei disso, você é orgulho disso aí. 20 a incubadora que tem, né? Ah, exato, está certo, muito bem. Eu queria colocar o seguinte, a senhora trabalha com jovens que passaram por um vestibular, passaram por uma seleção e que só passaram nisso, eles já têm um nível de excelência que os qualifica. E aquele contingente enorme aqui de Santa Maria que não tem acesso a esse conhecimento. Digo isso porque outro dia, uma empresa de tecnologia que está crescendo bastante aqui em Santa Maria, trabalha na questão de distribuição de fibra ótica e vai ampliar também para a internet, eles têm dificuldade de encontrar aquilo que antigamente chamavam de mão de obra, que hoje são recursos humanos e que são principalmente a capacidade de trabalhar com a cabeça, com cálculos. Eles estão formando em casa agora interessados. De 300 eles conseguiram trazer 45, dos 45 selecionados, 32 se apresentaram, de 32 ficaram 28, de 28 eles conseguiram selecionar 7. Ainda o nosso ensino, ele é bastante mais teórico, no meu entender, Nilza, né? Eu acho que a gente poderia trabalhar muito mais, aproximar muito mais. No momento que tu aproxima as universidades e as escolas com o setor produtivo, os dois lados, eu digo, os dois lados tem que enxergar. Porque também a formação que eles têm é muito boa. Com um pequeno ajuste, ele pode ser o melhor funcionário da tua empresa. Mas tu não vai ter um funcionário formado, como diz, ou graduado para trabalhar na tua empresa. O que a universidade tem? Qual é a função? É formar profissionais que eles consigam se transformar, se adaptarem nos seus locais de trabalho. Grandes empresas, pequeno, médio, ou até construir sua empresa. Nem sempre se consegue todo esse leque, mas esse é o futuro que eu enxergo, que eu procuro passar para os meus alunos. O que vocês querem, né? Vocês têm seus melhores engenheiros, eu trabalho com a engenharia. Vocês têm que ter várias características, que eu estou trabalhando com ele, a adaptabilidade, enfim, é isso que está tudo por aí. E como nós podemos fazer isso? Eu acho que a gente, no dia a dia das disciplinas, as minhas disciplinas eu vejo elas muito felizes, quando eles fazem um plano de negócio, quando eles vão para a incubadora, quando eles conhecem o parque. Então eu procuro fazer isso com meus alunos, e mais professores estão fazendo isso. E os alunos já estão vindo, eu acho, um pouquinho diferente. O pensário, eu muito questiono eles. Querem trabalhar como empregados? Ok, ótimo, mas seja o melhor. Consiga, tenha condições de te adaptar rápido esse teu mercado. E as empresas também têm que entender isso. Ele não vai trazer um cara quadradinho, certinho, encaixar no emprego dele. Ele vai trazer os melhores, ou escolher os melhores, em cima das características que esses profissionais têm, e adaptar, em pouco tempo ele se ajusta no trabalho da empresa. Então tem todo o treinamento, tem o trainee, os processos desse trainee que as empresas fazem. O que é isso? É para que os futuros profissionais da própria empresa conheçam a empresa, conheçam todos os níveis dentro da empresa, e possam se adaptar e escolher onde eles se adequam melhor. Mas o conhecimento básico eles têm, fantástico, eles têm em todas as faculdades nossas, aqui em Santa Maria, as escolas, nós temos boas escolas técnicas, os colégios técnicos nossos, enfim, isso aí tem um monte de gente, que tem um monte de profissionais, que estão prontos para trabalhar no mercado. Eu acho que tem que haver um entendimento e talvez uma adequação por parte até das empresas, das escolas, as duas juntas, enfim, para que esses profissionais sejam mais adequáveis ou adequados, que eles possam entrar dentro das empresas e entrar rápido no sistema da empresa, porque cada empresa é uma empresa. Uma hora e nove minutos, Nilza Luisa Venturini Zampieri, muito obrigado pelo seu tempo destinado ao nosso programa aqui, enriqueceu a nossa programação, de fato mesmo. Sucesso e continue lá com esses esforços constantes para o nosso Tecnoparque Forte, que ganha a cidade, ganha a comunidade, ganha a região e o Estado. Santa Maria agora tem o apoio cultural da Unimed, Santa Maria novo, Unimed Car, voltou ainda melhor. Sim, de Água Rio Grande do Sul, não deixe privatizar esse bem. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público e se crede, gente que coopera, cresce. Depois do intervalo, nós temos o resumo esportivo, o Tendências e Finanças com Alexandre Reis e ainda uma matéria especial com 50 anos de carreira do Jairo Lambari Fernandes. Acompanhe conosco.